Eu dei uma fuga na prática e pedi o meu melhor Tô boladão, cheio de ódio na piroca Ainda por cima minha casa ficou no chão Tudo pra enguiçar uma matinha de alemão Pois se eu topar na minha frente, vai ficar fodido Só pra eu vingar meu melhor que foi pedido Se eu topar na minha frente, vai ficar bonito não Pra eu vingar minha casa ficou no chão Abro dois de conto da BM, tá blocada na santa, a mulher não resiste E essa porra na minha, hoje eu tô...